Companhia de Perfumaria e Cosmética tem meta de até 14 bilhões de euros neste ano na maior abertura de capital da Europa. Bruno Meier. O grupo espanhol Puig, dono de marcas como Carolina Herrera e Paco Rabanne, prepara a maior oferta pública inicial, o IPO, da Europa neste ano. A companhia da área de perfumaria e cosmética colocou uma meta ousada de avaliação de até 14 bilhões de euros. A empresa familiar, com 110 anos de história, anunciou que pretende iniciar a negociação de suas ações em 3 de maio e tem uma expectativa de que a sua capitalização de mercado fique entre 12 bilhões e 700 milhões de euros até 14 bilhões. Seu objetivo é vender até 3 bilhões de euros em ações e passar entre 21% a 24% das ações para investidores externos. A família manterá uma participação majoritária. Mark Puig, o comandante do grupo desde 2004, afirmou que a sua seria a última geração da família a comandar a empresa, embora ele não pense em deixar o cargo logo. O Brasil é um dos cinco maiores mercados do grupo, que está presente em 150 países e para cá traz marcas de fragrâncias, maquiagem e cuidados para a pele. Por aqui, o grupo tem dois escritórios, um no Rio, outro em São Paulo, 300 funcionários e vende em lojas de departamentos como Sephora, Renner e Riachuelo. Em 2016, passou a ser acionista minoritário da marca de cosméticos brasileira Granado. E... 시작